A Paz de Deus, meus amados irmãos, a Palavra do Senhor nos diz em Salmos 23 Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Deitar me faz em verdes pastos e a mim massamente águas tranquilas Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum Porque Tu estás comigo, a Tua vara e Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Ei meu amado, que Deus abençoe a Tua vida E que você possa saber e entender que o Senhor é o Teu pastor e nada vai te faltar Que Deus abençoe a Tua vida